Não, carinhosos, né? E a gente divulga aqui pra dizer qual é o mais interessante. Ó, começa a mandar, mas é vídeo. E vamos dar uma dica, né, Diego? Fazer o vídeo sempre assim, né? Sempre com o celular deitadinho. Vira o seu celular, tá? Assim, vira o seu celular pra ele ficar deitadinho, que vai ficar muito mais bonito na hora da gente colocar no ar, tá bom? Faz isso, não vale foto, hein? Não está valendo foto nessa participação aí no Bem Na Hora. Só vídeos. Coisinha curta, 20, 30 segundos aí, rapidinho, só pra falar um oizinho pra você aparecer aqui na internet. Isso, pode declarar seu amor, pedir em casamento, já estou dando as dicas, hein? Já pensou? Pedir em casamento aqui? No MTPV? Se você pedir em casamento e ele aceitar, a gente faz o caso. Não, a gente mostra. A gente faz a matéria, né? É, pode ser. A gente faz a matéria do casamento. Eu já empolgo, já quero casar aqui dentro. Diego já quer fazer um casamento ao vivo. Ó, por falar em ao vivo, a Rosa, a Adri mandou agora há pouco, dizendo o seguinte, que hoje foi a inauguração da UPA do Pascoal Ramos. Ah, estava na série Saúde Que Eu Tenho, a Saúde Que Eu Quero. Estava, era um dos prazos, inclusive, da série Saúde Que Eu Tenho, a Saúde Que Eu Quero. A inauguração foi hoje, verdade, Rosa, foi mesmo. Obrigada por nos avisar. A gente está sabendo e vamos mostrar amanhã como é que vão ser os atendimentos. Se já vão começar a partir de amanhã, porque a inauguração foi hoje de manhã. Já vai começar a ser atendido? Quais são os serviços que são feitos lá na UPA? É uma forma de desafogar várias unidades de saúde, né? Principalmente os prontos-socorros, né? Principalmente. A gente acaba buscando lá o último atendimento. Exatamente, assim como a UPA da Morada do Ouro que vive o Otato. Acabou, gente, o nosso tempo? Acabou, chega, para de falar. Amanhã a gente está de volta, tem Vamos Nessa com a Gleice, tem muito mais amanhã, viu? Fica agora com o Lucas. Tchau. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.